Os agentes de segurança pública são fundamentais para a manutenção de um ambiente seguro, justo e ordenado, onde os direitos dos cidadãos são protegidos e a paz social é promovida. A sua presença é crucial para o funcionamento harmonioso da sociedade e para a garantia de que as pessoas possam viver suas vidas com segurança e dignidade. Assim, a comenda Alberto Arioli foi concedida na noite desta sexta-feira pela primeira vez pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, através da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, reconhecendo a dedicação, impacto social e relevância pelos serviços prestados pelos homenageados à segurança pública e à comunidade. Durante a sessão solene, o plenário Nadir Rossetti recebeu representantes de diversas corporações para aplaudir os homenageados. O delegado regional da Polícia Civil, Augusto Cavalheiro Neto, o subcomandante da Guarda Municipal, César Leandro Soares, e o comandante do 4º Batalhão de Polícia de Choque, Major Diego Socol. O delegado Augusto Cavalheiro Neto, natural de Porto Alegre, é bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialização em teoria e filosofia de direito, e já atuou em diversas cidades, incluindo Charqueadas, Lagiado, Porto Alegre, Cachoeirinha, Encantado, além de Caxias do Sul. É uma honra receber essa medalha, e que a gente recebe embora pessoalmente, mas a gente sabe que por trás dessa medalha e por trás da homenagem que me é feita pessoalmente, está o trabalho de todos os agentes e todos os delegados da Polícia Civil de Caxias do Sul. Então eu recebo essa homenagem com muita satisfação, agradeço demais essa honraria, mas sei que essa homenagem é direcionada a mim, mas eu não recebo sozinho. Eu recebo como o líder de uma equipe, composta por homens e mulheres de muito valor, que dedicam o seu dia e a sua vida a proporcionar segurança pública em Caxias do Sul. O guarda municipal César Leandro Soares é bacharel em direito pela Universidade Caxias do Sul, já atuou como chefe de sessão e fiscalização de postos da terceira e quarta fracção. Em 2022, recebeu um voto de congratulações do Parlamento Caxiense, e em 2023 foi agraciado com a medalha Mérito pela Ordem. Extremamente honrado o reconhecimento do meu trabalho, que, na verdade, eu estou representando a categoria guarda municipal e é uma lembrança do trabalho que a minha corporação vem fazendo para a população caixiense. É um reflexo do reconhecimento do trabalho da instituição. Já o policial militar Diego Socol é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Passu Fundo e em Ciências Militares pela Academia de Polícia Militar da Brigada Militar. Atuou em diversas cidades, com destaque para os comandos em Alvorada e Caxias do Sul. A distinção que nos é entregue hoje nos representa todo um trabalho efetuado pelo Batalhão de Choque, a nosso ver, nesses últimos cinco anos. Nós temos cinco anos e ser homenageado representando a Brigada como comandante do batalhão, nos parece que sim, que é um reconhecimento da Câmara de Vereadores a todo o trabalho que nós estamos fazendo, os nossos 150 policiais trabalhando em Caxias e nos demais 65 municípios da Serra Gaúcha. A comenda, que será entregue de dois em dois anos, é uma homenagem a Alberto Arioli, ex-combatente que integrou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com atuação na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Aos 18 anos, Arioli foi um dos 12 caxienses que se voluntariaram a ingressar na FEB para guerrear pelo mundo livre. Morreu em 2021, sendo então o último pracinha vivo no município.